O que me lembra a Beca? Espero que você goste, Beca, tá? E a primeira delas não poderia ser diferente... Assim, eu não assisti os vídeos das meninas que participaram. Eu não tive tempo ainda de ver todo mundo. Mas eu não poderia deixar de lembrar de você quando se fala em cachorro, né? Então, assim, Beca tem um ursinho. Vocês leitoras dela sabem que ela é louca pelo ursinho. E eu também sou louca por ele, porque é uma coisa muito linda. O avião está passando. Eu boto, felizmente. Bom, então eu não poderia deixar de dizer... Ah, o que me lembra a Beca? Cachorro me lembra a Beca. Com certeza, porque ela é como eu. Ela adora cachorro, ela adora abraçar, ela adora cheirar, beijar, pegar no colo. Então, uma das coisas que me lembra você, Beca, com certeza é cachorro. E eu trouxe uma convidada especial pra desejar parabéns, né? Nesses três anos de blog. E ela vai dar um tchau. Ela vai dar um beijo aqui pro ursinho. Candy, dá um beijinho. Ela tá sujinha, mas ela tá aqui, ó. Candy, dá tchau pra Beca. Beca, parabéns, Beca. 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 Então, ó quem aparece aqui, ó, pra desejar muito mais sucesso pro seu blog. Mandar um beijo, uma lambida pra ursinho, né, Candy? Um beijo. E com certeza, a primeira coisa que me lembra você é cachorro. Porque eu também amo cachorro. É muito... É muita gostosura, né, minha gente? Quem não gosta disso aqui, eu não sei não. Ah! Então, um beijo, Beca Bright. Um beijo sim, um beijo Dan, né? E é isso. Bom, continuando nas coisas que me lembra você, dona Beca Bright. Eu queria fazer um vídeo, assim, com vários assuntos. Então, o primeiro foi cachorro. O segundo, como o seu blog fala coisas de beleza, tal. Suas leitoras adoram produtos de beleza, maquiagem, coisas fashion, nananã. Eu decidi, assim, olhar as minhas coisas e, assim, o que é que me lembra a Beca daqui. Eu separei três produtos de beleza das minhas coisas que eu olhei e falei, assim, Não, isso aqui, né, ela vai ficar, assim, top. Bom, o primeiro produto que eu escolhi foi um bronzer. Esse aqui é o Hoola da Benefit. Esse aqui é o meu preferido. Então, eu acho que esse bronzer, assim, arrasa na sua pele. Esse foi o primeiro produto. O segundo produto foi um iluminador. E o terceiro produto, um batom vermelho. Não necessariamente esses produtos, tá? Dessas marcas. Bom, então, os três produtos são um bronzer, um iluminador e um batom vermelho. Porque eu acho lindo, lindo, lindo quando ela usa batom vermelho. E, com certeza, esses três... Gente, assim, com aquele olho não precisa de sombra, não precisa de rímel. Nem de rímel precisa, Beca. Não precisa, não precisa. Bom, então, com certeza, é só um bronzer, amiga. Um iluminador e um batom vermelho. Isso já tá bom pra você, tá? Se você quiser, pode usar um rímel. Eu deixo também, porque... Né? Pode ser. Mas só com isso já tá linda. Já tá linda sem nada, minha gente. Não é uma boneca. É uma boneca, sério. Beca, a terceira coisa que me lembra você... É quando eu faço vídeos engraçados, assim, com o Rodrigo. Aqueles vídeos de maquiagem, tal, tal, tal. Assim, não tem como a gente gravar sem lembrar de você e Daniel. Então, assim, com certeza a gente teria que citar isso aqui. Eu, né, no caso, e Rodrigo. E aí, Beca, tudo bom? Felicidade aí pra você no seu blog, muito sucesso. A gente tá longe fisicamente, mas a gente tá acompanhando tudo virtualmente de pertinho. Com certeza, Beca. E assim, quando eu faço esses vídeos... Né, Beca? Vai dizer que não lembra do seu marido assistindo e dizendo... É, Rodrigo, quando você grava, sobra pra mim. Só sobra pra mim mesmo aqui, viu? Então, Beca, com certeza gravar a vida, essas presepadas com o Rodrigo, me lembra você e seu marido. Tchau. Bom, então essa minha última escolha vale por duas, por mil coisas, porque realmente é o que mais me lembra ela, tirando produtos de beleza, essas presepadas todas, tal, tal, tal. Isso aí eu acho que é o que mais me fez, assim, se aproximar dela, sabe? De você, Beca, que eu sei que você tá me assistindo agora. E que é, assim, amizade, doçura, companheirismo, verdade. Assim, eu tive o prazer de conhecer Beca bem de perto mesmo, de conversar com ela. Eu conheci ano passado, na Beauty Fair, no encontrinho lá do Flor de Menina. E, assim, foi uma coisa muito especial, assim, a gente já se bateu de cara, assim. Sério mesmo. Eu queria muito morar perto dela, que eu tenho certeza que a gente ia ser, viver junto, assim, né, Beca? Eu tenho certeza. Bom, então, antes de eu gravar vídeo, eu já acompanhava os seus vídeos, eu já sabia da sua existência nesse mundo do YouTube, de blogs e tal. Bom, então, assim, eu tenho certeza, não só eu, como todo mundo que tá acompanhando aí os blogs, que todo mundo tá observando, assim, o seu crescimento, seu amadurecimento, a evolução, assim, como você tá mais, é... Eu não sei explicar, mas eu acho que você tá me entendendo aí. Seu blog, assim, tá lindo, sério, de verdade mesmo, seus posts, você é muito dedicada. Quando eu vejo o seu marido fazendo vídeos, assim, falando de você, da relação, do seu trabalho, assim, da sua dedicação, do seu esforço com o blog, é muito emocionante. Porque eu trabalho com isso e eu sei o quanto é difícil. A gente tá todo dia, assim, batalhando pra trazer novidades, pra ter ideias, pra conquistar mais leitores. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns pelo seu crescimento. Não é à toa que o seu blog tá completando três anos hoje, com tantas leitoras fiéis entrando nele todos os dias. Não é fácil, é muito concorrido, é muita gente no meio, tem muitas opções e você, quando conquista um público, é porque você não tá ali à toa, entendeu? Você nasceu pra isso. Não desiste, tá? Continua no caminho que você tá, fazendo o seu, assim, que eu tenho certeza absoluta, seu blog vai crescer, crescer mais, 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 mais. E pode ter certeza que eu tô longe, mas como o Rodrigo falou, eu tô sempre torcendo, estarei sempre torcendo pelo crescimento do Becca Bright. Sempre, sempre, sempre. Sério mesmo. Eu tô repetindo muito porque eu já tô nervosa, minha gente. Mas, é isso, Becca. Eu queria agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho comigo, com o Rodrigo, com o Kenny. Obrigada mesmo por tudo. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu tava na correria, mas eu disse, não, não tem como. Eu vou parar tudo e vou gravar. Já tô gravando. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês, leitoras de Becca. E se você não conhece Becca e tá assistindo do meu blog, eu vou deixar o blog dela aqui embaixo, no box de informações, ou aqui no post do blog, se você estiver vendo pelo blog. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que você tenha gostado também, tá, Becca? Eu fiz com muito carinho, de verdade. Um beijo pra você, Becca enorme. Um beijo pras suas leitoras. E um beijão pras minhas leitoras também. Tchau, gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho